Caralho, tá muito gostoso esse leite, mano, na boca. Você não falou isso, mano. Eu vou fazer um soundpad com isso, eu vou fazer. Alguém clipe pra mim, alguém clipe. Pelo amor de Deus. Caralho. Pessoa igual. Vai, vai, vai. Que pariu. Alguém me ajuda, pelo amor de Deus. Cara, não era isso que eu tava esperando, era tipo um... Caralho, não, para. Ignorado. Calma, calma, Furky. Meu Deus, eu não aguento mais. Olha, por um momento eu achei que você ia encarnar aquele ca... Assim que der pra subir, avisa. Tem que pegar a arma aqui. Pode parar aí, por favor. Alô? Calma. Pare, pare. Vai. Calma. E você é o último jogador? Isso. Eu ia xingar ele, eu ia xingar ele Não, eu também ia, pô Eu também ia Não, eu amo o Valorant Que jogo incrível Vamos, galera Vamos se divertir Sábado É o coreano aí, véi Claro, amo esse jogo Vamos, Riot Gomes Chamber, por favor Vamos jogar juntos Eu quero me divertir Passou, passou Tá preso, tá preso Vou fazer um sacão nele, calma Só preso Parou Eu caí, véi Puta que pariu Meu Deus do céu Foda-se a escola Obrigado, Coreano Estava precisando de um incentivo Para parar de estudar E começar a jogar Mas você tem que primeiro Atirar 40 por mês, véi Pronto Eu acho que eu vou começar a fazer isso Eu vou começar a falar as coisas Sem abrir o microfone Porque aí fica um clima mais pacífico E menos agressivo Porque no momento Eu queria estar chamando os dois de imbecil Como eu sou Não, é conteúdo Conteúdo Comeu, comeu fundo Comeu fundo Comeu ele Colei ele Ai, não Caramba, filho da puta Na direita Ok E aí, vocês vão querer Não, não quero não Papo reto Eu ia perguntar se eu ia querer dar sua renda mesmo Já que não quer, tá de boa Não fui eu, não fui eu Não fui eu, não fui eu E aí a galera ficou me dando feliz dia dos pais Eu não entendi, foi nada Vamos ver aí salário mínimo Caramba Ninguém responde direito Porque ninguém sabe Então não adianta você ir em todos os chats da Twitch Perguntar que horas que o Vava volta Porque ninguém sabe Não é possível, cara Eu sou filho da puta Não, não precisava desse final Isso no umbigo é de safada? Sou safada então É, aí é pica, Luiz Eu tô no D4 no D4 não Eu tô diamante 4 Eu vou rushar B Eu vou rushar A Eu vou rushar B Eu vou rushar A Vou rushar B Vou rushar A Vou rushar B Vou rushar A Vou ficar parado meio marcando Amém, tá um filho da puta Como é? Uff, viu que tinha Desarmando o bagulho Mas tá certo Ele tem que reparar É, mas ele botou a trap na entrada E vai pisar na porra Vai a trap Aí é foda Vai te fudir, cara É muito burro Ele pisou na mina? Pisou Pisou Abre essa porra O Toge tá jogando mal do x1 Olha o Toge pegando covê Olha o Toge pegando covê Olha ele Curou, curou, curou Vai Toge Meu Deus, meu Deus Mano Sai to Olha o x1, x1 Vai, vai, vai Eu matei ele, véi Vai Toge Ah, eu peguei no covê Olha o covê, olha o covê O Toge só se cura, véi Toma Eu sou muito forte pra jogo de terror Então, tipo, normalmente eu não tenho muito medo e tal É bem de boa Eu acho que hoje não vai ser diferente Eu realmente não me cago Pra jogo de terror era outro Cris, eu falei que era pra ficar sentado, Cris Então, vamos fazer o seguinte Vou olhar pro lado e você vai ter que deitar, beleza, Cris? Não me cago Pra jogo de terror era outro Cris não quer deitar, Cris Seu rebelde Cris, seguinte Eu vou te dar esse papel Cris Não, Cris Não me cago Espero que não aparece nada na minha janela aqui Ó, pássaros Meu amigo, mas já tá aqui Rebeca Great Perfeito Porra, para Toda hora Rapaziada Tá tarde já Parou Porra, tá Não tem ninguém aqui, cara Ai Filho da puta Filho da puta Que isso, caralho Não 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 é a vovó Não, não tá aparecendo Vovó, fica do lado de fora, vovó Parece minha avó aqui na janela, cara Minha avó apareceu aqui, agora eu vou Papo reto Vá fazer uma incisão na artéria carotita E na veia eu julgo lá com bisturi Como eu sou muito bom Pare Sei que é no pescoço Ok Camila Deita, Camila Deita Tem que deitar, Camila Senão eu não consigo fazer Quero ir embora Filho da puta Você deveria morrer quando você tinha a chance Aí, é pronto A partir daqui Ai Filho da puta Caralho Que porra é essa? Achei nem fez barulho Opa, não tava esperando Ei, Cris Eu falei pra Tomou o Cris Tá meio embaçada a tela, né Que porra é essa? Filho da puta Deve ser isso daqui Então, pô Não tem nada de novo na Camila Eu tô achando que é o Gris Eu tô achando que é o Cris Tô achando que é o Cris Papo reto O Cris brincou demais Ele não viu? Caralho Me esqueço tudo De onde é que fica os bagulho, véi Ah, pa Começou a obra, parece Cera Camila Camila, vamos parar, Camila Muito bem Fica um verde Pnei, pnei, pnei no B Enfeitório, enfeitório ainda Tem o tio do Brim Chupa de fogo Batei Último jogador vivo 148 Pegando Tá, não, tá, não Tem brecha Dá pra passar Cremou Lá vai, Clarão Vai pro chão Pegando Sai da minha cola Saia daqui Cesta um inimigo Entre mortos Meu Deus, eu tiro um morto Eu quase comecei a sua Inevitável Pareta Cesta amarela, Cesta amarela Tava ponte Ué Lá vai, Clarão Três no chão Desfecto Explodindo Testa um inimigo Agora quatro Concussão Ai, 110 Mano, cara Se matar mais dois A gente ganha um round Mais um Vale a pena me matar Vocês são um lixo Boa